MÚSICA 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 E vai virar a pensada do Antônio Pimenta, grita, chata aí! E nos caras, trabalha nossa! Ali, vamos lá, todo esse mar! Onde, vamos lá, todo esse mar! O senhor, vamos em Morava, que eu já cortei, abriu! Os coros ali de Cristo, o sapateão da Roseza! Eles botam a ser me fila, vai pro Ronaldo Sol! Vai, essa senhora, que chame, caba! E o Antônio Pimenta, vai pro lado, vai! Essa mulher não vai gostar, hein? Essa mulher não vai gostar, hein?